Música Debate TVE, apoio cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e celulose riograndense. Olá, muito boa noite. Um dia após a divulgação dos áudios da delação dos empresários da JBS, a crise política no Brasil só aumenta. Hoje, novas denúncias voltam a colocar o presidente numa situação delicada, ao apresentar indícios de pagamentos de propinas e caixa 2. No debate de hoje, nós vamos falar sobre os rumos políticos possíveis, de acordo com a Constituição. Nós recebemos aqui no estúdio hoje o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB, Alexandre Gelen, e o professor de Direito Constitucional da Fundação Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul e promotor de justiça, André de Azevedo Coelho. Este programa está sendo transmitido ao vivo no Facebook e também no site da TVE. E você pode participar pelo WhatsApp 984-516352. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Aqui é o programa. Eu queria começar com vocês. A interpretação de vocês, qual o caminho constitucional, o que que se abre a partir de todas essas denúncias que vieram nesses últimos dois dias e especialmente ontem com a abertura dos áudios? Bom, uma boa noite a todos. Doutor André. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Marilena. Boa noite, Alexandre. Satisfação. Agradeço a TVE pelo convite. Eu acho sempre importante a gente ter a possibilidade de esclarecer as pessoas, porque elas tenham as informações mais precisas possíveis do que está a passar no país e, a partir disso, tomem suas decisões do que e como fazer e de como querem se comportar enquanto cidadão. A situação no país hoje é uma situação de extrema gravidade, é uma situação que causa perplexidade e as consequências que disso podem advir são terríveis, inclusive o afastamento novamente do Presidente da República, porque há tanto indicativos da ocorrência de crime de responsabilidade, já é denúncias por crime de responsabilidade que estão sobre apreciação, que tem que ser submetido à apreciação da Câmara dos Deputados, há, de outro lado, uma autorização de investigação pelo Supremo Tribunal Federal em relação da prática de crimes comuns do Presidente da República, Leia-se, formação de quadrilha, se eu não me engano, corrupção passiva e a questão dele... Suspeito de crime de corrupção passiva, obstrução da justiça e organização criminosa. Então, isso o Supremo Tribunal autorizou a investigação. Então, essa é a situação inicial no qual vão advir consequências jurídicas e depois nós vamos falar dos caminhos que cada qual pode acontecer. Acho importante destacar desde o início, para não me estender demais, passar a palavra para o doutor Alexandre, a importância das instituições de Estado que têm sido protagonistas de toda essa situação. Se há todo um lado ruim, uma desesperança, de outro lado também nós temos que ter esperança e visualizar cidades positivas de consolidação da nossa democracia. A classe política, ela vai e volta e ela muda. As instituições de Estado são mais permanentes. Então, hoje, no Brasil, nós temos uma Constituição e nós temos sim instituições de Estado, leias Ministério Público, leias Poder Judiciário, leias Polícias, que estão sim colocando um limite na atuação do político e dizendo, não, o Estado não é propriedade privada, o Estado é de todos. E é isso que a Constituição incubiu essas instituições. Então, feitas essas preliminares e depois entramos mais no mérito das questões. Vamos continuar, tem muito mais, até porque pode ser até, esse posicionamento todo dessas instituições que o senhor está falando podem ser coibidos até em função da lei, né, de abuso de autoridade. Perfeito. Hoje a gente pode ver. Perfeito, vamos falar nisso depois. Mas, as suas considerações sobre esse momento político. Boa noite a todos. Boa noite. Até em função de representando, vir representando a OAB, né, que sempre tem uma posição tão forte. Sim, uma função nobre, né, espera estar à altura. Doutor André, também fazer uma homenagem especial ao doutor Armando Perim, que me acompanha hoje aqui, grande conselheiro da nossa OAB. De fato, a situação é gravíssima, né, a OAB tem acompanhado com muita preocupação todo esse momento que passa o Brasil. Quando nós achávamos que o Brasil estava começando a entrar nos eixos novamente, de uma forma ou outra, com uma certa estabilidade, volta um escândalo dessa magnitude, sobretudo sobre o mandatário principal do nosso país, e a OAB não está alheia, né. Hoje nós tivemos uma sessão ordinária do nosso Conselho Pleno e foi aprovado o apoio, o posicionamento da OAB do Rio Grande do Sul pelo imediato pedido de impeachment do presidente Temer. Esse é um apoio que vai ser levado amanhã pelo presidente Breyer à Brasília, numa sessão extraordinária convocada pelo presidente Cláudio Lamacch e será deliberado pelo Conselho Federal, então, um pedido formal de impeachment. Então, será um pedido oficial formal da OAB de todo o Brasil. De todo o Brasil, exatamente. Amanhã será o Colégio de Presidentes, o presidente nacional convocou todos os presidentes da seccional para debater o assunto, deliberar, porque a OAB, como uma máxima protetora da nossa democracia, ela também age democraticamente internamente. Então, nós temos 81 conselheiros federais e mais os 27 representantes das seccionais e todos eles amanhã, em reunião extraordinária, vão deliberar um novo pedido de impeachment do presidente atual. Então, em função disso, quais são as possibilidades de realmente o pedido de impeachment? Tem oito pedidos de impeachment atualmente no Congresso? Historicamente... Se pede ao presidente da Câmara, né? Oficialmente ele é pedido ao... Ao presidente da Câmara dos Deputados. Historicamente, sempre há muitos pedidos de impeachment em todos os governos, pelo menos nos últimos anos, desde FHC, Lula, Dilma e agora já o que tinha o presidente Temer. Nem todos eles são adequadamente provocados e nem todos estão aceitos. É a preocupação da ordem que esse pedido seja realmente embasado juridicamente, com base na nossa Constituição, na nossa legislação, né? Porque a ordem, obviamente, não tem partidos políticos, não tem ideologia e, como gosta de falar o nosso presidente nacional, a ideologia da OAB é a Constituição Federal. Então, isso vai ser debatido, vai ser levado, certamente, à Comissão de Estudos Constitucionais a nível federal e, depois de deliberado, será provocado, então, o pedido de impeachment ou não. E vocês, o que lhe parece, então? O impeachment do presidente? O impeachment é um... Na verdade, vamos falar assim, quais as consequências desses fatos, né? E indo mais além, qual o possível destino do governo Temer? O que pode acontecer? Bom, nós temos três possibilidades. Uma que é pretérita a tudo isso, que é o julgamento, que está pautado para o dia 6 de junho, pelo Tribunal Superior Eleitoral, que envolve a chapa Dilma Temer, no qual existem indícios significativos, sim, de que a eleição passada foi patrocinada com dinheiro de caixa 2, dinheiro de corrupção e outras situações. Ocorrendo esse julgamento e sendo procedente a ação que, ironicamente, invocada pelo PSDB, tá, ocorre imediatamente a cassação da chapa e, em 30 dias, na verdade, há pela ordem de sucensão, há, vamos dizer assim, um substituto que vai fazer um período temporário, consequentemente, nessa ordem, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo e, no prazo de 30 dias, deve haver uma eleição indireta pelo Congresso Nacional. É isso que diz a Constituição. Aqui uma situação, a Constituição diz que, vagando os cargos de vice-presidente e de presidente, a partir do segundo ano do mandato, que é o nosso caso agora, deve haver uma eleição indireta para que seja eleito alguém que complete esse mandato e essa eleição é realizada pelo Congresso Nacional, nos termos da lei. E quem pode se candidatar nesse caso? Aí que está a situação. Nos termos da lei. Não há lei. Não há lei. Olha a situação. Não há lei. Há uma lei de 1964, tá, que regulamentava as eleições indiretas, mas eu até consultei ela antes do programa, ela trata só da forma de convocação dos eleitos. Isso era para as eleições diretas durante o período de ditadura militar, ela não tem aplicação nenhuma nessa situação. Como é que se faz isso? Os, vamos dizer assim, os doutrinadores de direito eleitoral hoje têm entendido que deve ser feita uma regulamentação prévia, uma resolução do Senado Federal, indicando como se dá esse procedimento eleitoral que deve ser ratificado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, só vejam a complexidade da situação. Se vagar o cargo do vice-presidente, nós vamos para uma eleição indireta que nem regulamentação tem. Respondendo a sua pergunta, nós não temos precedente dizendo quem pode candidatar. Nós temos duas situações que ocorreram com o governo do Estado. Nós temos uma situação de Tocantins em 2010 ou 2009 e Distrito Federal em 2010 ou 2011, que hoje eleição indireta para governador. Foi também por resolução da Assembleia Legislativa. Uma eleição indireta para governador nesses dois estados. O que aconteceu? Houve uma resolução também, uma decisão da Assembleia Legislativa Estadual e da Câmara Distrital do Distrito Federal, mas no exemplo de Tocantins ficou decidido que somente pessoas indicadas por deputados poderiam concorrer. Então, nós não temos como dizer quem pode concorrer. Nós temos mínimos. Não posso dizer quem não pode concorrer. Quem não for filiado a partido político, isso é requisito para concorrer de qualquer cargo eletivo. Quem estiver, por exemplo, inserido na lei da ficha limpa, essas situações gerais se aplicam para a eleição indireta. Agora, pode sim indicar que qualquer pessoa, só esse, só aquele, isso quem vai decidir é, vamos dizer, o Senado Federal, claro, depois com a ratificação do Supremo. Pode ser chamado entidades como a UAB, como outras, para que se forme um certo colégio, não sei, de consultivo? Não. Consultivo, creio que sim. Nada obsta essa participação de entidades de reconhecer a credibilidade, como a UAB, até o Ministério Público, associações de juízes, etc. Mas não vejo como provável. Eu vejo que o mais provável nessa situação seria a manutenção da lei geral existente, no sentido de permitir que qualquer pessoa, com os requisitos legais hoje para a candidatura, e aí sim se faça através da eleição pelo Colégio Eleitoral, que é o Congresso Nacional. Agora, nós estávamos falando e eu estava lembrando, surge um outro problema, que nesse período pré-eleição indireta, nós teríamos então um mandato tampão ou provisório do presidente da Câmara, mas nós temos que lembrar que o presidente da Câmara hoje, o presidente do Senado, os dois são investigados também na Operação Lava Jato e a qualquer momento pode se tornar réus. E nós já temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ainda não finalizada, mas já com maioria, de que réus não podem ocupar o cargo de presidente da República, mesmo interinamente. Então nós teríamos aí uma situação que nos próximos meses é digna de série de televisão mesmo, tudo que pode acontecer, ainda mais do jeito que está sendo levada a situação hoje, que nós fomos surpreendidos realmente a cada dia com novos eventos. Nós corremos sério risco de já estarmos desatualizados aqui. Pois é. Porque cada momento é liberada mais alguma delação ou mais alguma parte de delação. Nós podemos já estar falando. Além do impeachment, a caçação, a caçação da chapa, o impeachment demoraria, chamaria esse... Isso, isso vamos, o impeachment seria demorado, o processo demorado. Sim, a gente acompanhou isso no ano passado, seria um repeteco daquilo que foi no ano passado. Tanto o impeachment por crime de responsabilidade, quanto o impeachment por crime comum. E quem ficaria, no caso de um impeachment, quem ficaria comandando a nação nesse período? O presidente da Câmara. A Câmara. Interinamente. O Rodrigo Maia. Até que saia a eleição do novo presidente. Que é indireta. Que é indireta. Ah, sim, sim. Isso que vocês falaram. Mas no caso da caçação da chapa, a mesma coisa. Tem que chamar eleição. São três, vamos dizer, são três possibilidades. Nós falamos da caçação da chapa. A caçação da chapa, o impeachment. E nós temos o seguinte, o primeiro é a caçação da chapa, que seria, supostamente, por irregularidades na captação de sufrágio durante as eleições passadas pelo presidente. Sim, isso é com o Supremo Tribunal Superior Eleitoral. Mas mesmo que seja marcado para 6 de junho, é possível que o Supremo admita recurso para ele dessa situação. Então pode ser que não termine ali. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade. O impeachment é no Congresso. É no impeachment, é na Câmara dos Deputados. Começa na Câmara. Dois terços, sendo aprovado, é o Senado que decide, mas ele vai afastado. É a mesma situação que ocorreu com o presidente Dilma. E aí o Senado tem 180 dias para decidir. Então, o Rodrigo Maia assumiria a presidência. E no outro caso que a gente não colocou ainda, tem mais ainda, mas a... É o crime comum. Não, mas a renúncia. A renúncia é imediata. Mesma situação. E quem assume? O presidente da Câmara. Tudo é o Rodrigo Maia. Tudo é o Rodrigo Maia. Passa para ele, inclusive, a decisão de receber um pedido de autorização para julgamento ou um pedido inicial de impeachment por crime de responsabilidade. Mas ele pode declinar, por exemplo? Não, não pode declinar. É a função dele, de presidente da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Ele tem que, no crime de responsabilidade, são dois até procedimentos um pouquinho distintos um do outro. No impeachment por crime de responsabilidade, o regimento interno da Câmara diz que o presidente não deixa muito claro o dever dele de receber, e a gente viu isso no caso do impeachment da presidente Dilma. Mas ele recebendo a denúncia, forma-se uma comissão especial. No caso de crime comum, aí me parece que ele está vinculado à legislação, ele tem que receber o pedido de autorização e encaminhar imediatamente para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que vai fazer um relatório, vai fazer o procedimento que está lá dando, obviamente, a ampla defesa e o contraditório ao presidente processado. E aí leva ao plenário para que, se aprovado por dois terços da Câmara, então, no caso de crime comum, vai ao Supremo. Volte ao Supremo para o Supremo, também em decisão plenária, aceitar a denúncia ou não. Neste caso, então, aí o presidente é afastado. Assim como ocorre no Senado Federal em crime de responsabilidade. E conforme agora falou o doutor André, sobre que tudo muda a cada momento, de acordo com as delações, e se o Rodrigo Maia, se o presidente também do Senado, também tiver uma implicação maior no caso do Lava Jato, que tem as denúncias, que eles também são citados, se eles virarem réus. A presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, assume interinamente. Aí ela que chama para si tudo isso que se falou até agora. Isso. Na verdade, a Constituição é que passa para ela mesmo, né? Não, tornando-se réu o Rodrigo Maia, passa para o presidente, o início do Senado, tornando-se réu também, ainda que interinamente, passa para o presidente do Supremo. É uma situação até o ponto. Eu coloquei hipóteses aqui, porque a gente está vislumrando, está assim, está... E a gente está vendo que nenhuma delas é impossível hoje em dia, né? Agora, o que me parece, assim, vamos falar de três situações. Primeiro, impeachment do termo, em termos gerais, sem precisão, sem rigor técnico do termo, juridicamente, seja pelo TSE, seja pela Câmara dos Deputados por crime de responsabilidade, seja o recebimento da denúncia do Supremo pelo crime comum, considerando o tempo que estende o mandato dele, que é pouco, me parece que juridicamente não haveria tempo hábil para a conclusão dessas situações e ele ser afastado nessa via. Agora, me parece também que no âmbito político, a situação do presidente está um tanto quanto insustentável. Então, o mecanismo mais efetivo, efetivamente, é o plano político e a pressão popular para que ele renuncie. Dito isso, o que nós temos? Eleição indireta. E é isso que diz a Constituição. E aqui eu gostaria de advertir ou dar a minha opinião para os telespectadores sobre uma situação que tem se falado muito, que é da eleição direta. Isso, posso falar daqui a pouquinho sobre isso? Porque tem muitas perguntas aqui que falam da eleição direta, que eu ia colocar daqui a pouco, mas antes a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos. Ah, só que antes eu quero lembrar uma coisa que você que está nos assistindo agora. A partir da próxima terça-feira, terça-feira que vem agora, o debate TVE entra numa nova fase. A partir desse dia, o programa vai ter uma hora de duração, com início sempre às 8h15 da noite, após o panorama e precedendo o Jornal da Cultura. Nós ganhamos, dobramos o tempo do programa, nossos debates agora vão poder contar muito mais com a participação de vocês, que às vezes não dá tempo de ler a pergunta aqui, vamos ter debates maiores a partir de terça-feira. Será de terça a sexta-feira, nas segundas-feiras teremos o TVE Esportes. Agora fazemos intervalo e já voltamos com o debate. A crise política e os seus desdobramentos são assuntos com os nossos convidados de hoje. Estamos recebendo o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da UAB, Alexandre Gelen, e também é nosso convidado o professor de Direito Constitucional da Fundação Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul, promotor de justiça, André de Azevedo Coelho. Lembramos que esse programa está sendo transmitido no Facebook e no site da TVE e que você pode participar através do nosso WhatsApp 984-516-352 e eu vou começar esse bloco com a participação aqui de telespectadores para vocês. O Enur de Canoas pergunta, hoje com o nosso quadro político, qual o caminho mais viável? Seriam as diretas? O Vanderlei daqui de Porto Alegre, e agora, impeachment ou renúncia? O que daria menos impacto ao país? A Keila de Farroupilha, parabeniza o programa, que gosta de assistir pela forma imparcial e até didática, bom para a gente realmente entender bem do assunto. E o Evandro de Porto Alegre pergunta, ele não pergunta, ele afirma que a melhor saída seja a aprovação da PEC para as eleições diretas que está no CCJ. E tem a Joyce de Três Coroas que eu já vou ler a tua, Joyce, vamos passar só essas para vocês. Então, eleições diretas, o que é o maior impacto se impeachment ou renúncia? Eu acho que eu posso, depois eu te passo das eleições. Eu acho que o menor impacto seria a renúncia, obviamente, porque um processo de impeachment ele é muito desgastante para o país. Veja que hoje nós temos o gabinete da nossa presidência que está muito desgastado. Infelizmente, os nossos últimos mandatários chegaram a banalizar um pouco a presidência da República, o cargo de tamanha importância, ao ponto que nós ouvimos escutas telefônicas de listos claros nos últimos anos, que nos deixa realmente um pouco confortáveis com as pessoas que lá ocupam hoje. Mas, de fato, a renúncia seria o melhor caminho, porque o país seria mais rápido, o país pode continuar andando. Veja que todas as... O Congresso parou nessa última semana, nada mais funciona. As empresas estão paradas também. Volta aquele estado de estagnação da economia, essa perplexidade política. Nós ficaríamos seis meses ainda debatendo impeachment. Mas polarizaríamos ainda mais o país, dividindo entre direita e esquerda, um lado ou outro. Então, eu acho que a renúncia seria, talvez, o melhor caminho neste momento. E a questão das eleições... A questão das eleições... Nós não divergimos, então. É a questão das eleições, das diretas. Mas podem falar sobre isso. Isso foi apresentado, tem sido ventilado como, vamos dizer, uma solução. Tem sido defendido nas ruas. Nas ruas, nas redes sociais, vamos dizer assim, uma parte da população que entende que seria, vamos dizer, a solução para essa situação, a realização de eleições diretas imediatamente. Sinceramente, não é. As eleições diretas, nesse momento, seriam um risco gravíssimo ao país. Por quê? Primeiro, porque a Constituição não prevê eleições diretas nessa situação. E como que tu vai modificar uma Constituição num período de instabilidade política tal qual nós estamos vivenciando? A Constituição é a base que nós temos. É o que mantém ainda em pé o nosso Estado de Direito. É o que dá ainda a possibilidade das instituições de Estado trabalhar e combater essa corrupção. Como é que tu vai modificar a Constituição num período de turbulência desse? Isso dá aso a qualquer possibilidade. Nós podemos colocar um verdadeiro cavalo de Troia para dentro da Constituição. e aniquilar todo o sistema que está montado. Outra situação, eu tenho muito temor e acredito que nesses momentos de crise e de desesperança aparecem, vamos dizer, os falsos heróis. E isso é muito perigoso. Os salvadores da pátria. Os salvadores da pátria. Nós temos um exemplo do nacionalsocialismo na Alemanha. O Hitler veio depois de um período de extrema desesperança do povo alemão com aquela situação colocada, com o sofrimento causado a partir da Primeira Guerra Mundial, com a ausência de trabalho, com tudo que estava acontecendo. O que surgiu disso? Um salvador da pátria que aconteceu o que aconteceu. Então, assim, Constituição não deve ser modificada em período de instabilidade. A modificação da Constituição requer um período de normalidade democrática. Mas e se o clamor das ruas for muito grande, vocês acham que há alguma possibilidade lá do Congresso acatar de alguma forma? Ah, existe, é evidente. Se o clamor das ruas for tão grande, nós podemos até ter uma ruptura no Estado de Direito e uma promulgação de uma nova Constituição. Poder tudo pode. Agora, só a situação é o seguinte. Mesmo que se vá para as eleições diretas, nós precisamos previamente da aprovação de uma emenda constitucional que introduza essa norma na Constituição, a aprovação de uma emenda, ela requer dois turnos de votação, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, por três quintos, se eu não me engano, em cada uma dessas casas. Imagine todo esse processo legislativo para ser aprovado, para depois dar início a um processo eleitoral. Vai dar elas por elas. Termina os dois anos, podem ter certeza. Então, assim, tu vai ter uma situação de desgaste extrema das estruturas e das bases constitucionais do país, por uma situação que, além de perigosa, pode e provavelmente não terá efeito prático diferente do que se fosse feita uma eleição indireta e se esperasse, nos termos que a Constituição diz, o término desse mandato. Doa quem doer? É ruim? É chato? É. Mas respeite-se o que está na Constituição e faça, se for o caso, a eleição indireta. Não a eleição direta. Doutor Eduardo, o senhor falou, posso... Não, o senhor ia colocar que nesses momentos de instabilidade nós temos que se agarrar mesmo à Constituição Federal e priorizar nossas instituições que funcionam. Nós não podemos exatamente alterar uma Constituição nesse momento. Não falo, obviamente, isso que eu queria colocar, pela ordem dos advogados que não deliberou esse assunto ainda. Mas a OAB, enquanto defensora da Constituição, e isso está no nosso estatuto, ela defende, obviamente, que não seja respeitada a Constituição, principalmente nos momentos de crise. Claro. Mas como o próprio doutor André falou agora, que tudo muda a todo momento, eu vou... Agora vou pedir licença a vocês para dar uma notícia que chegou de última hora, porque Ricardo Saúde, delator da empresa JBS, afirmou que o senador Aécio Neves, do PSDB, comprou vários partidos para a campanha de 2014 com dinheiro de propina. Entre eles, o PMDB do Rio Grande do Sul. Aécio Neves, segundo o delator, orientou a JBS a doar um milhão e meio à campanha de Sartori, porque ele era um dissidente do governo da até então presidenta Dilma Rousseff. Em nota oficial, o PMDB daqui do Rio Grande do Sul disse que as doações recebidas da empresa JBS pela campanha do então candidato José Ivo Sartori foram realizadas dentro da legislação vigente, sendo efetivadas através de transferência eletrônica. Disse também que foram emitidos os respectivos recibos eleitorais, conforme informações contidas na prestação de contas do candidato e constantes no site do TRE. A nota é assinada pelo coordenador financeiro da campanha de José Ivo Sartori, João Carlos Bona Garcia. Tá aí então, hoje de tarde houve a citação de quatro políticos daqui do Rio Grande do Sul e agora chega essa notícia aí, como é que... Estorrecedora. Trazendo a crise também para o nosso... Acho que provavelmente nós vamos ter que marcar outro programa para debater a situação no Estado. Nós temos que ter muito cuidado também com as informações que vêm da relação, porque a gente, de fato, veja que a nota já é um princípio de defesa e nós temos que dar ampla defesa, inclusive ouvirmos as pessoas envolvidas. E isso acho que é muito importante, que a gente também tenha calma nessas horas. Nós vivemos uma época de muita imediatidade nas informações, temos que investigar isso a fundo. Agora, realmente, confirmando eventuais irregularidades, bom, aí o caminho no Rio Grande do Sul seria mais ou menos parecido com o do governo federal. Perfeito. Isso é uma questão que tem se discutido muito, o valor de uma delação. O que implica enquanto prova? Evidentemente, sozinha, ela não pode justificar ou dar ensejo a nada, no máximo a uma investigação. Porque senão fica muito fácil. Uma pessoa vai lá, acusa a outra de outra e pronto. A delação é mais um elemento num conjunto probatório geral. Agora, eu tive uma atuação por 10 anos, eu atuei na área da improbidade administrativa como promotor de justiça. Eu nunca vi corrupto assinar recibo quando recebe propina. Eu nunca vi corrupto assinar escritura quando recebe um apartamento. Eu nunca vi corrupto assinar um registro de propriedade de um automóvel quando recebe um carro. As provas nesses crimes, elas são um pouco diferentes. Não há de se exigir uma prova documental. Mas é evidente, nós temos gravações, nós temos testemunhas, nós temos, bom, trocavam e-mails. Vamos verificar se existe o e-mail. Então, a delação, ela tem que estar, vamos dizer assim, corroborada por outros elementos de prova. Ela sozinha, ela não pode ocasionar a condenação de ninguém. Mas ela não é um elemento descartável. Ela é, sim, um indício dentro do contexto. O que não é admissível, e a jurisprudência não entende isso, é que para condenar alguém por um crime de corrupção, você exige uma prova documental. Porque simplesmente não existe. É uma coisa óbvia. Quem é que vai assinar um recibo de dinheiro de propina? Ninguém. Então, assim, a delação nesse contexto, ela funciona. Agora, isoladamente, ela é muito perigosa. É certo. Bom, continuando aqui, tem uma telespectadora de três coroas. A Joyce, ela disse, de três coroas, diz que fera o programa, parabéns. Gostaria de saber mais sobre a questão, ela queria que vocês falassem um pouco da situação do ex-presidente Lula. Porque se ele pode se candidatar para o ano que vem, se for o caso das eleições, claro que a gente falou tudo agora em hipótese, mas certo mesmo, é o ano que vem e está certa a Joyce. E se ele tem, se realmente tiver provas contra ele, se ele pode se candidatar. O que o povo brasileiro pode fazer que se preocupa muito com isso? Me frustra? Ela disse que se frustra com a justiça brasileira. Poupeio as coisas pessoais, tá, Joyce? Nós temos que ter um... Me preocupa um pouco, às vezes, o julgamento que a gente faça à distância, né? Nós temos que verificar, nós temos uma Polícia Federal hoje funcionando muito bem, o Ministério Público funcionando muito bem, principalmente o Ministério Público da União, que está trabalhando de forma muito enregada nessa questão da Lava Jato. Precisa ver a situação realmente do presidente Lula, né? Se dentro dos autos do processo já há alguma confirmação de situações mais adiantadas ou não, e aí é o ingresso dele, que é aquela discussão de ele entrar na lei da ficha limpa ou não, e se ele teria condições de se candidatar. Objetivamente, se ele pode se candidatar, hoje pode. Hoje pode. Então, no caso de diretas, hoje ele poderia. Poderia, mas ele é real em mais de um processo. Tem o processo, se eu não me engano, do triplex, que está pronto para julgamento, já está em fase de memoriais. Sim, até agora é do mês. Mas hoje ele pode. Agora, isso é uma situação importante, assim, até a Valor tem que analisar as provas, mas é muito importante esse tipo de programa e a repercussão midiática que está tendo essas situações pela avaliação política das pessoas em relação aos atos de determinados homens públicos. Se ele pode se candidatar, ou como outros também podem, que também são investigados, é importante que a mídia leve a conhecimento da população por que eles são investigados. Eu digo isso por quê? Porque as pessoas podem ter confiança no trabalho que é realizado, na imparcialidade, na seriedade do trabalho realizado pelo Ministério Público, pela Polícia e pelo Poder Judiciário. É uma situação muito engraçada. Num primeiro momento, quando estourou mais nomes relacionados ao PT, se dizia que o Moro era do FBI, que o Dallagnol era de direita e que tudo era um golpe. Saiu a delação de ontem, o que foi o deputado Darcísio Peroni, hoje no programa da Gaúcha, o que ele disse? Isso é uma reação do Ministério Público à reforma da Previdência. O que disseram? Isso é um golpe do PT para retirar a direita. Não é golpe de ninguém. Se há alguém acusado por esses crimes e é que há indícios, culpados ou inocentes, vão dizer depois o Poder Judiciário. Agora, as instituições agem e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tem tido uma atuação exemplar nessas questões. Ele age a partir de indícios, de provas, porque ninguém é aliviano e mais, não se sustenta uma acusação sem prova alguma contra uma personalidade política dessa magnitude. Então, assim, se há uma boa lição que nós estamos aprendendo disso tudo, é que nós temos sim uma Constituição no Brasil hoje e nós temos instituições que funcionam. E isso se deve ao nosso amadurecimento democrático. Não se deve a governo A, a governo B. Isso deve ao amadurecimento das pessoas que aprenderam a cobrar mais e das instituições que se sentiram obrigadas a responder aos clamores populares. Outra situação que para mim é excelente, que é uma vantagem de todo esse caos, hoje corrupção é inadmissível. Não se tolera. Está no senso comum, está no senso popular. É requisito básico de um candidato para concorrer à sua inestidade. E é como a mulher de César, não basta ser honesta, ela tem que mostrar que é honesto. As pessoas exigem isso. Então, gostaria que esse sentimento viesse a toda a população brasileira e que a discussão sobre corrupção deixasse de ser uma discussão política, de competição, quem é o mais corrupto ou quem é o menos corrupto. Isso tem que sair daí para um plano moral. Agora, uma questão da... Quem viveu aqueles momentos pelas diretas e que, lá na década de 80, né? Nós jovens, eu pelo menos ia lá e bater e brigar pelas diretas e querer a democracia nesse país. De certa forma, vendo hoje o que acontece nas redes sociais, toda essa explosão de ideias, muitas apaixonadas, como o senhor falou, pelo menos a nossa democracia está muito garantida. Eu não sei como é que o senhor... Ah, certamente. Depois de todas essas provocações, né? Todos esses quebramolas na nossa democracia, nós ainda estamos com as instituições intactas, né? Veja que, embora desacreditado o Congresso Nacional funciona, embora desacreditado o gabinete da presidência funciona. Nós temos o Ministério Público, como falei, né, o Poder Judiciário funcionando adequadamente. Você pode, eventualmente, fazer uma crítica ou outra, mas as instituições estão funcionando. E isso demonstra devidamente esse amadurecimento que nós temos. Agora, o ideal mesmo é que nós não precisássemos desse requisito da ficha limpa para nós elegermos nossos representantes. Eu fico triste quando um candidato só não se elege porque é a ficha suja, né? Ou seja, o povo já não teria que estar votando nessa pessoa, né? Às vezes nós vemos que se candidatos ficha suja, se se candidatassem, eventualmente seriam eleitos. Isso que entristece um pouco. Mas estamos caminhando... Uma intuição. Mas penso eu que estamos caminhando, sim, para uma mudança de cultura, para nós verificarmos melhor os nossos candidatos. Veja, é importante nós conhecermos os nossos suplentes, né? Os nossos vice-presidentes, nossos suplentes de senadores, né? As pessoas estão mais investigativas com relação a isso, sabendo aonde elas estão depositando o seu voto. Então, isso realmente eu acho que é um crescimento que nós estamos tendo. E só o fato de nós estarmos passando por tudo isso e o país funcionando, já é realmente uma amostra da nossa democracia. Por favor. Não, pois a senhora ia fazer uma pergunta? Sim. Não, eu só ia ele provocar, porque o senhor falou agora da questão de como tem se posicionado do Ministério Público, né? Mas ele também recebe muitas críticas exatamente por essa extrema visibilidade que está ocorrendo. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não, a visibilidade, ela decorre mais também de uma evolução da imprensa e dos mecanismos de informação. Hoje, um processo com esse tipo de autoridade envolvida em corrupção não passa despercebido. As pessoas querem saber. A imprensa quer saber. Então, isso é natural e lógico uma consequência do amadurecimento democrático. Nem democracias mais evoluídas com a nossa, o papel de imprensa é de protagonista em todas essas situações que envolvem corrupção por parte de homens públicos. Então, assim, evidente que sempre há quem critique e evidente que um excesso ou outro pode ter sido cometido. Mas, isso não deslegitima e nem enfraquece o mérito das operações e das denúncias que têm sido feitas de A a Z, apartidárias. Então, assim, eu vejo e eu me coloco nesse meio, assim, de pessoas, como eu digo o juiz Moro, como eu digo o Dallagnol, o procurador da República e uma série de outros, como jovens que têm uma visão diferente, de forma mais oxigenada e mais sadia do que é o Estado. Que o Estado não pode funcionar para a pessoa privada. Ela não é um instrumento, ela não é o quintal da tua casa. O Estado é de todos, é das pessoas. E assim ele deve ser tratado. E quem não tratar o Estado assim tem que sair fora. Tem que ser tirado. Expectativa, nós temos dois minutos agora. Vamos tentar ver um minuto para cada um. A expectativa de vocês, então, em cima de todos esses fatos, o que, pessoalmente, o que vocês até gostariam que acontecesse ou o que vocês acham que pode acontecer? É, a situação realmente política do presidente está, me parece, bastante insustentável. Eu acho que o ideal mesmo seria uma renúncia nesse momento. Hoje teve um editorial bem grande, um importante jornal, o jornal O Globo, falando sobre isso, sobre a renúncia. Porque, veja, passar por um processo, tanto as opções que nós temos ou alternativas de um impeachment ou até um processamento por crime comum ou a cassação da chapa, todos eles demandariam muito tempo, seria extremamente desgastante, não só para nossas instituições, mas para o povo, para o povo brasileiro, para os nossos empregos, a nossa indústria, que certamente iria sofrer muito. Então, eu acho que, nesse caso, a renúncia seria o momento mais, ou a alternativa mais, ou menos gravosa no momento que a gente vive. Esperamos que a gente consiga passar por essa situação de uma forma não tão, não tão, com não tanta pena, não tanto prejuízo. Nós estávamos falando, às vezes, nós temos que ter cuidado com relação aos excessos que não podemos ter, às vezes, a OAB já criticou algumas operações de lava-jato da forma que ela ocorre, porque a ampla defesa e contraditória são princípios básicos da nossa Constituição para todas as pessoas. Então, esperamos que, seguindo a Constituição, a gente leve isso adiante. Doutor André, menos tempo um pouquinho. Para finalizar, eu só gostaria de dizer para as pessoas, para os telespectadores, o seguinte, não acreditem tanto na pessoa, acreditem no sistema. O ser humano é falho, nós não podemos investir todas as nossas fichas num super-homem que vai nos salvar de tudo. Nós temos que acreditar no nosso sistema jurídico. E defendam esse sistema. Nós temos, recentemente, ataques. Nós tivemos a PEC 37 há três, quatro anos, que queria proibir a investigação pelo Ministério Público. Agora nós estamos tramitando ainda a Lei de Abuso de Autoridade, que quer dizer que o juiz que manda prender alguém é criminoso, comete crime. E por que essas coisas não passaram a PEC 37? Por que está sendo trancado isso por clamor popular? Está certo. Então, manifestem-se. Muito obrigada, doutor André de Azevedo Coelho, doutor Alexandre Gelling. Obrigada a você pela sua audiência. E lembramos, debate TVE a partir da semana que vem, de terça a sexta-feira, em novo horário. A partir das 8h15 da noite, sempre depois do Panorama e antes do Jornal da Cultura. E a seguir, falando nisso, você fica com o Jornal da Cultura. Uma boa noite. E aí 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 O que é o que é o que é?